Primeiramente, boa noite a todos. Parabenizar a vereadora de ação pela iniciativa, que serve também de incentivo. Professor, parabéns a todos os professores. Parabéns a Edna, a Rosana e mais professores que aqui acompanham. Não só essa moção serve de incentivo a vocês que organizaram, e que traduz o sucesso que foi a exposição, quanto a exposição incentiva os alunos, não só da Escola Jorginha, mas de todas as escolas, a promoverem cultura, independente da arte que exerce, do que gosta de produzir, servem para incentivar a cultura do nosso município, servem para as pessoas, os alunos que talvez nem participaram, mas viram ali os seus colegas dia a dia, trabalhando aqui com amor e depois expondo. E o sucesso que foi, já peço desculpa por não ter ido, não ter participado, mas ouvir falar muito bem da exposição, então quero parabenizar o vereador de razão pela iniciativa, e principalmente, em nome da diretora Rosana, todas as professores, todos que organizaram, todos que trabalharam, que vocês, tem certeza, vocês sabiam já do sucesso que ia ser, e podem contar com toda essa Casa de Vereadores, para auxiliar, não só com moção, mas que serve de incentivo, mas ao apoio cultural, que foi um exemplo para aparecer no tabuado, espero que seja a primeira de várias outras exposições que nós vamos ter, e na próxima, pode ter certeza que eu vou estar lá. Parabéns!